E aí E aí E aí Eu quero ir Vai E aí E aí E aí E aí A pô já sei a gravando tá gravando hoje mais um vídeo hoje o vídeo vocês vão ter que saber quem é que a gente vai bugar todo mundo Vamos bugar todo mundo Fazer uma confusão aqui, gêmeo e abs, entendeu? Mas vambora, vamo fazer a abertura, vai 1, 2, 3! Fala galera do nosso canal Eu sou o Gabriel Escrível, eu sou o Vinícius Escrível Eu sou a Maria Nicole e eu sou a Maria Emanoele Eu sou o Watson e eu sou o Willow E sempre vindo ao canal dos irmãos Escrível Começando mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai bugar todo mundo Pera, eu tenho uma dúvida, como eles vão saber se a gente realmente fala o nosso nome E aí Podem confiar na gente Mas é boa gente, a gente tá me impressionando se nosso nome é É verdade Antes de começar o vídeo a gente tava conversando aqui pra ver se a gente foi trocado na maternidade ou não O que que vocês acham? Eu acho que a gente nunca vai descobrir isso É um mistério que a gente vai carregar até o nosso tubo Mas eu acho que eu fui porque como eu disse eu sinto no meu coração que eu não sou eu, entendeu? Sinto no coração E ó, hoje o que que a gente vai fazer? Muita gente pergunta pra gente se a gente sabe diferenciar outros gêmeos Muita gente pergunta pra gente se a gente sabe É isso aí Porque ele fala assim, ah nós somos gêmeos É fácil diferenciar outros gêmeos? Então significa que nós somos iguais Agora vamos ser obrigada a saber diferenciar outros gêmeos Mas vamos descobrir hoje Então hoje a gente vai descobrir como é que vai funcionar Exemplo, eu vou começar vendado E eu vou ter que tocar em alguma parte do corpo E saber quem é o Will e quem é o Watson Ou quem é a Maria Nicole e quem é a Maria Emanuele Ou seja, de olho aberto a gente não consegue diferenciar Mas a gente vai vendado É isso aí, então ó, a gente vai ficar vendado e saber quem é quem Então olha, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo pra ter os seus amigos Lembrando em vocês que é vídeo novo todos os dias Às 4 horas da tarde aqui no canal dos irmãos Inscribem Pra assistir tudo aí Vambora, quem vai começar? Quem vai começar? Quem vai começar? Vai, eu começo Quem tá começando é a? É a Manu Ó, e olho aberto é fácil, o vídeo não é vendado Ela vai lançar tudo assim, gente Eu só não vai lançar tudo assim É, mano, vou marrom Já tá Vamos saber hoje, depois Vocês acham que elas são muito parecidas? Muitos, mano, elas são as pessoas mais parecidas que eu conheço Ai, todinha Vocês são parecidas mais elas Mas elas são muito iguais, né? Nunca conheceram a Amília Não, a Amília Amara A Amília Amara é menos parecida do que a Amília Amara Essas são, parecem outras Sabe aquelas gêmeas da Poliana? Ai, boa Ó, ele aqui Elas são muito parecidas A gente tava quase esse final de semana, Malu É igualzinho, vamos dar um sabendo Tá vendo uma coisa que você tem aqui? Quantos dias tem aqui? 10 Acertou! Dá um giro, dá um giro Dá um giro, dá um giro É pra eu saber quem é Posso? Pronto Manu, você vai começar a diferenciar do Will e o Watson pela mão Pela mão Vai então Vamos ver se você vai saber quem é Will e quem é o Watson pela mão Ai, beleza Tem um que namora e outro não? Tem Pode saber a aliança, né? Tem, mas tá sem aliança Mas tá sem aliança Mas tá sem aliança Você vai Quem é esse? Nossa, pela mão Aí é complicado Eu acho que esse é o Watson Você tem? Não Eu acho que é engraçado que eles também não sabem se vocês são Será que é? Será que é? É a gente tem que falar Ela é loi, eu sou o Watson Sabe? Ele deu a mão, tipo assim Acabou de conhecer a gente Não sei Gente, eu conheci eles hoje Eu vou falar Tá, e como? Eu não sei nem quem é o rosto de quem é Imagina a mão Quando a gente conheceu elas, mano O Vinicius ele ficou saído pelo story Ele viu que tava marcando Aí a gente foi pra casa delas Aí eu falei Caralho, será que é quem? Aí eu falei Olha ele tá com essa roupa aqui Aí já foi marcado Tem que fazer tarefa de casa A gente vai pra casa do James Tem que pesquisar Ver qual roupa ela tá usando No time, entendeu? E o Lu Tem que saber a diferença das mãos também É É Sacanagem Maru Agora A Nicole vai diferenciar quem é que é o Gabriel Aí Quero ver Vamos ver Vamos ver Vai, vai dar uma raiva aqui Tira esse óculos aí Mas também a mão A mão às vezes me complica daí Tá Vai fazer Vai fazer Nariz Nariz em favor Gente, às vezes me complica Vai É Só É É É É É O nariz deles não é tão igual assim Pouquíssima diversão Milimétric Ah Gabriel Nossa Nossa E o Pedro também errou, tá nervoso, sei? Errou, tá vendo? Isso tá bom saber que você ganhou todo. Aí tá... Não, vocês falaram juntos. Aí tá a prova de que gênios não sabem diferenciar. Vocês passam por isso também? Quando eu faço uma pergunta pra vocês, aí vocês vão lá e respondem ao mesmo tempo. Pergunta às horas. Quantos anos vocês têm? 18. Aí quando eu falo, a gente fala... Nossa, nossa, nossa. Uma coisa que eu e a minha mãe tem é tipo assim, a gente tá um do lado da outra, aí eu faço uma coisa. Aí a gente olha. Tu tá falando a mesma coisa? Aí ela sente que a gente tem muito isso. Às vezes eu vou falar, a gente tá assistindo o vídeo, eu falo assim, mano... Aí ele fala, vou e falar. Eu não tenho jeito de falar, nem como você vai falar. Aí ele... Não, é assim. Não é que a gente não fala isso. Aí tem muito isso também, que sabe o que você tá pensando. Aí eu vou confirmar pra saber se ele realmente sabe. Aí eu falo, aí você vai contar a pessoa. Eu nem entendi a gente falar. Mãe, às vezes quando uma pessoa passa, você pensa em alguma coisa da pessoa, daí ela olha e pensa a mesma coisa. Eu não desistei. Então agora sou eu. Vá lá, Gabriel. Vá lá. Já é uma invadida. Você quer fazer o Dudu O, ou o Dudu O ou o Dudu O? Caraca, vamos o Dudu O, primeiro pra eu saber mesmo, porque elas acham mais fácil. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Vai. Vó parte do corpo. Vamo... Cabelo. Cabelo, então. Vai dar o dedo. Vai ao outro lado. Aí, ó. Aqui, aí. Ah, pô. Já sei. Vai. Esse aqui é o Will, esse aqui é o O. Que erro? Tem erro, mano. Tem erro, cara. Um anjo sacando mais foto. Nossa. Eu vou feio. Eu vou feio. Caraca, mas é difícil. Ninguém acertou? Ninguém acertou, né? Ninguém acertou. Agora eu vou... Ah, eu quero ver eles agora. Tá, vamo lá. Pior. Eu sou profissional. Quando eles chegaram aqui eu acertei, tá? Gravei os stories acertando. Pior. Mas eu tava de olho aberto. Deixa eu te fazer agora, tentando dispensar elas. Tô perdido no vídeo. Tô perdido no vídeo. Tô perdido no vídeo. Vai lá. Pera. Tô grato pintor. Foi eu e minha irmã e um genio só. Isso. Agora aí? Depois vai ver os dois. Entendeu? Entendeu? Qual o passo agora, galera? Fala aí. Vamo... Mano. O rosto. O rosto, o rosto. Porque a gente falou hoje que todo gemido tem um rosto mais gordinho do que o outro. Verdade. Mas... Então vocês querem? Porque é fácil. É. Vamos ver se eu vou saber. Vamos ver se você sabe mesmo. Essa é uma. Essa é uma. Cadê a outra? Ah, mano. É fácil essa. Eu acho que... Essa aqui é a Nicole. Essa aqui é a Manu. Nossa! Não é possível. Não é possível. Ninguém tá acertando. Não é possível, mano. Correio. Tá vendo? Peraí. Eles conhecem a seguir um... Sabe? Tem o rosto mais... Mais quadrado. Mais quadrado. Mais quadrado. Mas a música tem muito pouca diferença. É tipo, pra mim não é uma diferença. Tem que vir com a lupa, assim. A gente tem que dar tudo. Caraca. Agora ó. Mano, vocês tem que honrar esse vídeo aí, cara. A gente tem que acertar agora. Gabriel. Deixa eu só... Gabriel, um desses. É... Manu e Nicole. Isso. Fechou. Boa. Vai lá. Gente, eu sou profissional dos gêmeos. Eu sou profissional, vocês vão ver. Quero ver. Vamos... Eu olho as fotos comigo na criança. Meu irmão, eu sei quem é. Eu, meu não. Eu nunca sei. Eu nunca sei quem é. Escrevi atrás da foto. Sério? Meu irmão, eu escrevi atrás da foto. Você que é o Vinicius. É o Vinicius Tireta. Gabriel Tireta. É, mas eu não sabia. É muito pequenininho. Tipo, meses assim. Certeza que seu nome não é Gabriel. Certeza, cara. Certeza que eu sou o Gabriel e o Vinicius. Certeza. Vai, começa com... Qual, gente, o diferencial. Começa com a Maria Manuela. Vai. Vai ser pela orelha. Orelha. Isso que é mais legal. Orelha. Aí você tá me complicando também. Cara, vai no rosto de novo. Que eu acho que no rosto ele vai saber. Vai no rosto. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é quadrado. Tá. A outra pode... Mano. Essa aqui é a Manu e essa aqui é a Nicole. Graças ao Deus, gente. Alguém, gente. Alguém, gente. Não, não. Eu não chutei. Eu considero realmente o mais marcadinho assim. E eu? Essa harmonização, gente. Eu não fiz, gente. Eu não fiz, gente. Eu não fiz, gente. Quem tem o rosto mais cheio também? O Will tem o rosto mais cheio. Eu tenho o rosto mais cheio. Eu tenho o rosto mais cheio. Sempre tem o rosto mais cheio. Pior. Tá vendo? Agora é o Will. A diferença é o Gabriel. 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 Gabriel é isso. Mano, engraçado agora é só ficar de roupa. Eu tenho que olhar o cu. Eu tenho que olhar o rosto. Que essa é agora? A sobrancelha, mano? É só pauta pra mim deixar cego, não. Tá louco. Vai, eu quero ver. Agora é a gente. A sobrancelha, mano. Acho que é fácil. É fácil. Uma, uma eu acho que a minha é mais... Não fala, né? Eu nem sei quem tá falando também. A voz é tudo igual. A gente tem coisa pela voz também. A última rodada é pela voz. A voz é igual, o rosto é igual. Só pra você ver, mano. Coloca o qual é a voz então. Vamos pela voz então, pela voz. Então vai pela voz. Dá uma embaralhada aqui, peraí. Dá uma embaralhada, embaralhou. O que vocês tiveram? Vai, ela fala, gente. Ó, quem que tá falando agora? Fala a mesma coisa. Ó, quem que tá falando agora? É uma voz mais grossa. A voz mais grossa é a do Gabriel. O que foi o primeiro foi o primeiro. Esse aqui, o que foi o primeiro foi o Vinicius e o segundo do Gabriel. Eu não vou falar. Não sei quanto diferente é a voz deles. É a voz deles. Não, é diferente. É porque eu não decodei com alguma coisa... A voz de vocês eu acho muito parecida. Sério? É. Os dois me diz, né? Fala alguma frase vocês dois juntos. Alguma frase. Alguma frase. Alguma frase. Alguma frase. Alguma frase. Não é parecida. A gente tem que gritar. Gabriel é o Vinicius. Eu sei quem tá gritar de bola. Sério? A gente tem que ser diferente. Fala vocês juntos alguma coisa. Alguma coisa. Não, junto. Um, dois, três. Alguma coisa. É parecida. É parecida. É parecida. O telefone, então. Não, pelo telefone. Já, já. Nossa. Acho que a gente fez até com elas isso. De ligar. Ah, é. E o FaceTime você desbloqueou um pouco? Desbloqueou. Desbloqueou. Nossa, é muito louco. A gente comprou o telefone. Já foi desbloqueado. Eu fiz um vídeo pro YouTube. Processei aí. Como se vai conhecer? Desbloqueando o celular dele. E o meu camarada dele. Nossa. Aham. Quando eu falo isso com as pessoas pro celular. Eu falo, nossa, eu consigo desbloquear. Aham. Acho que todos os dias consegue. É legal. Até a conta do banco dele é pro FaceTime. Eu também. Gabriel. Eu também. Desbloqueando o banco. Fazendo um Pix pra ele. Muito boa. Gente, mas eu já lidei pra Apple. Continuo fazendo vídeo zoando. Ligando pra Apple. Falando que é minha irmã. A gente não se gostava. E ela conseguia desbloquear meu celular. E tinha que fazer alguma coisa. Ah, mentira. Aí o outro falou. Nunca teve nenhum caso assim. E a gente não sabe o que fazer. Mas você pode mudar a senha pro de dígito. Sabe? Eu não quero. Mas eu não quero. É um telefone meu por causa disso. Que nem um pra mim ele. Então rapaziada. Acho que foi isso. Foi isso. Não sabemos quem é quem. Foi um vídeo muito difícil. Foi difícil. Foi difícil. Eu não tô espantado. Eu já sabia o que eu ia saber mesmo. Nossa. Eu sugirava que eu ia adivinhar. O único que ele vinha foi o Watson, né? Tá vendo? Eu já tô acertando. Tá licença. Pode precisar diferenciar gêmeos. Me chama que até de olho fechado. Não sei quem é aquele. Então ó. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Lembrando a gente que eu venho todos os dias. Às 4 horas. Tamo junto. Vai ter vídeo no canal do Tade Maria. Vai ter vídeo no canal do Ian do Watson. Então ó. Já se inscreve. Deixa o like. Fiquem ligadinhos. É isso. Beijo. Tamo junto. Valeu. Valeu.